E aí gente, olha só, é sempre muito bom saber que você tá aqui, ó, você não sabe como eu fico feliz em saber que você tá aqui, é, no meu canal do YouTube. Você quer saber tudo que acontece no Big Brother, tudo que acontece nos bastidores da TV? Esse é o lugar certo. Aliás, você já é inscrito? Não é inscrito? Tiago, precisa pagar pra se inscrever? Não, não paga nada pra se inscrever. Então, ó, se inscreve aqui embaixo, depois que você se inscrever, você toca no sininho. É, tocando no sininho, você recebe as notificações, ou seja, sempre que tiver uma fofoca nova, você recebe aí. Tiago, vou ter que pagar nada disso. E esse joinha aqui, Tiago, o que que acontece? Quando você toca o joinha, eu sei que você passou por aqui. E se você quiser deixar um comentário, deixa seu comentário pra saber de onde você tá me assistindo, de qual parte do mundo. Porque o YouTube manda pro mundo todo, né? E olha, essa fofoca, hum, vai dar o que falar. Porque a Raíssa Barbosa, que ficou muito famosa depois que participou da Fazenda, teve lá o relacionamento dela com o Lucas Self, muita gente não acreditava no relacionamento, essa coisa toda. Pois bem, ela veio a público e decidiu abrir o baú da confidencialidade dela. É, abriu o baú e acabou falando que sim, ela foi agredida pelo ex-marido. Chorando, chorando, preste bem atenção, a Raíssa fez um desabafo emocionado, porque segundo ela, muita gente fica perguntando por que que ela não mora com o filho. O filho dela tem 11 anos. E aí que vem a história e vem a surpresa. Porque ela fala sobre o ex-marido que a agredia, que segundo ela, o marido também mentia, atraía. E olha, se eu falar mais coisas, você vai falar, Tiago, você tá imaginando, você tá falando, você que criou essa história. Não, não sou eu, não. É a própria Raíssa que vai falar sobre essa história agora. É um vídeo longo. É importante que você assista inteiro pra que você tire todas as suas conclusões. E aí você veja bem se a Raíssa tem ou não tem razão. A mãe tem que ficar com o filho, sim ou não? Olha o que ela falou. Oi, gente. Vim aqui falar uma coisinha pra vocês, que vocês sempre me perguntam e eu nunca falo. Hoje eu decidi falar porque tá acontecendo tanta coisa. E eu venho ficando calada esses tempos todos. Então, como mais eu ficar calada diante dessa situação? Sobre o meu filho. Por que o meu filho não mora comigo? Primeira coisa, na época que eu namorava com o pai dele, ele me batia muito, 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 muito. Ele me espancava e ele pedia desculpa. Ele era abusivo, né, pra esclarecer. Mas era da pior espécie. Me traía, me enganava, mentia, fazia várias coisas. E eu sempre chamava a polícia pra ele, eu tentava fazer boletim de ocorrência, nada acontecia. Aí a gente teve o Felipe. Aí a gente teve o Felipe e nos 13 primeiros dias, né, que foi o meu resguardo, foi cesárea. Ele me bateu com 13 dias de resguardo porque eu queria ir pra escola, estudar e pedir pra ele ficar com a criança e ele não quis. Aí ele me bateu, eu saí correndo, chamei polícia, tentei ir fazer BO, mas sempre a polícia ir lá e ir embora. Nunca dava nada. Aí eu ia embora, eu chorava, a mãe dele pediu pra ficar com o Felipe dois dias e falou assim, vem buscar depois, quando tiver mais calma. Aí eu falei, tá, quando eu voltei dois dias depois, eu voltei com a mãe, voltei com o meu tio e voltei com a minha avó. Ele tava com uma faca, um facão, sabe, testado, grande e me ameaçou. Não deixou eu levar meu filho. E todas as vezes que eu ia, ele... Todas as vezes que eu ia atrás de pegar meu filho, ele me ameaçava, corria atrás de mim, me batia, me agredia. E eu sempre chamava polícia e nada adiantava. Fiz BO, fiz várias coisas e nada adiantava, nada adiantou. Até que um dia eu não fui mais, né. Eu não tava cansada já de apoiar. E eu me arrependo porque eu não pude cuidar do meu filho. E não tinha ninguém pra me falar, Raíssa, ninguém pode tirar um filho de uma mãe. Não pode isso. Minha mãe, ela também tinha medo do pai do meu filho. E todo mundo tinha medo, né. Ele era muito agressivo. E meu filho foi acabando ficando e ficando lá e por isso que ele mora lá. Porque o pai dele me batia, me agredia. E ficou lá. Aí... Aí eu deixei. Aí eu deixei, o tempo foi passando e ele foi ficando lá. E o pai do meu filho fala pro meu filho que eu não gosto dele. Fala que eu abandonei ele. Fala um monte de coisa mal de mim pra criança. E agora ele tá usando o Instagram da criança pra falar. Gente... É por isso. Por essas e por outras que eu não queria que o Felipe tivesse Instagram. Eu não queria que ninguém soubesse o Instagram do meu filho. Quando eu entrei na fazenda, eu não segui o Instagram dele. Uma vez eu criei um Instagram pra ele. E os meus seguidores, na época, eram muito homens. Eles mandavam mensagem pro menino. Várias mensagens dizendo que era amigo. Dizendo que... Ai, me dá o número da tua mãe. Não sei o que. E ficava puxando papo com a criança. Na época ele tinha acho que nove, dez anos. Aí eu falei... Não quero que o Felipe tenha Instagram. Não quero excluir a conta dele. Proibir ele de ter Instagram. Porque vocês sabem como é a internet. Internet não é bom pra criança. Ainda mais pra ele. E eu não queria. Eu não quero que ele tenha Instagram. Eu não quero. Por isso que eu não sigo a conta dele. Por isso que eu não quero que ele tenha. Mas quem criou foi o pai dele. E os fãs clubes também divulgaram ele. E agora ele tá usando o Instagram. Coisa ruim, entendeu? E eu não quero, gente. Eu não quero que o meu filho tenha Instagram. Eu não quero. Eu não quero. Olha as mensagens que o menino tá postando. Olha as coisas que eu vou postar aqui no próximo story. O que que ele tá... Ô Raíssa, deixa eu te perguntar um negócio. Por que você parou de me seguir no Instagram? O que que eu te fiz? Eu tô muito triste. Hoje eu sofri um acidente. Eu cortei meu pé no tijolo. Fui pra UPA, elevei os pontos no pé. E agora você faz um negócio desse comigo. Você segue a Meg. Toda a sua família, mas não segue eu. O que que eu fiz pra tu? E também, Raíssa. Eu fiz campanha pra você na Fazenda 12. Pra você ficar. Eu fiz vídeo, fiz camisa. Eu fiz tudo pra você. E é isso que eu recebo. Eu vou falar toda a verdade pro povo. E também, Raíssa. Eu tentei. Eu fiz muita divulgação. Pensei que você ia mudar. É ser uma mãe boa pra mim. É isso que eu recebo agora. Eu tentei fazer uma amizade. Então a gente não é um amigo, uma família. É isso? Eu não sei o que que eu faço. Eu não sei o que que eu faço. Isso é alienação parental, gente. Ele faz isso há muito tempo com a criança. Eu não sei o que que eu faço. Eu não queria que ele tivesse Instagram. De novo não. Meu Deus. De novo não. Da outra vez que ele teve Instagram. Eu consegui excluir porque foi eu que criei a conta. Dessa vez não foi eu que criei a conta. Eu não tenho acesso à conta. A única coisa que eu posso fazer é pedir pro advogado fazer com que ele... Sei lá. Não tenho a conta porque eu não autorizo. Mas não sei o que que eu faço, sinceramente. Porque tem coisa muito pior. Ele tá usando o menino. Ele tá usando o menino. Minha mãe me contou que... Quando eles estavam lá no meu AP gravando pro YouTube do Felipe o Felício praticamente obrigou o menino a gravar. O menino não queria gravar. Ele tá gravando o menino. E eu não posso fazer nada. Eu só peço pra vocês não compactuarem com isso. Não compactuarem com isso, gente. Não sigam. Não sigam a conta dele. Eu não autorizo que ele tem Instagram. Ai, meu Deus do céu. Ai, é muita coisa, gente. É muita coisa. Minha cabeça tá doendo. A única coisa que eu posso fazer é pedir pra vocês denunciarem a conta. Ele tem apenas 11 anos. Ele não tem idade de estar no Instagram. Ele não tem idade. Por favor, denunciem a conta. Eu não autorizo ele ter Instagram. Eu já falei com o meu advogado, gente. Mas demora essas coisas. Entendeu? Por favor, denuncie a conta. Por favor. Ele tá respondendo os fãs de forma grossa. É a criança que tá fazendo isso. É o pai dele que tá fazendo isso. É o pai dele. A forma mais rápida é denunciando a conta pro pai dele parar de fazer isso. E... Ai, ai. Chega, eu tô passando mal. Enquanto o advogado não resolve. Eu já conversei com o advogado, gente. Faz um tempo, tá? Só que essas coisas de justiça demoram. Ai. Tem tanta coisa que vocês nem sabem. Eu queria levar ele pro Beach Park comigo. O pai dele me viu. Eu falei, pode ser com a avó, pode ser com a tia. Mas deixa ele ir com a gente. Ele falou que só ia se fosse com ele. Como que eu vou viajar com a pessoa que já me bateu, gente? Que já me agrediu. Eu não consigo, gente. Eu... Quando eu participei do Faro, eu tentei fingir que tava tudo bem. Pela criança, sabe? Mas eu não me sinto perto. Mas eu não me sinto bem. Perto de uma pessoa que já me bateu. Que já me ameaçou. Ele me ameaçou de morte tantas vezes. Tantas vezes, gente. Vocês não sabem da minha suteça. Vocês não sabem o tanto que eu aguentei aqui. Sabe o quanto... Nossa. O quanto eu fui julgada. O quanto eu sou julgada. Porque ninguém sabe da história real. E eu não queria estar respondendo a essa situação. Mas chegou no limite. Chegou no ponto. Que não dá. Não dá pra ficar calada diante disso. Não dá. Eu tô aguentando isso há muito tempo. E eu só falo quando eu tô explodindo. Quando não dá mais pra segurar. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei mais o que eu faço. Meu Deus do céu. Por que isso tá acontecendo? Por que essas coisas acontecem comigo? Por quê? Meu Deus do céu. E eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais. Obrigado.